Galera, hoje nós vamos ter que enfrentar o nosso pior pesadelo, uma grande na conta Olha, eu vou começar a correr aqui, só pra vocês verem ela sair do buraco, ó Ah, meu Deus, olha lá, já saiu, já saiu Corre, João Batista, corre! Gente, tem que ser rápido Não dá tempo nem pra falar direito Vou ter que passar pelos obstáculos aqui, fugir dessa grande cobra gigante Que pega todo mundo Vamos ver se eu vou conseguir escapar dela, galera A primeira fase do jogo é fugir dessa gigantesca serpente Ai, eu tô sentindo já o bafo dela na minha nuca Meu Deus, olha os dentes dela aí Ai, 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 vai, Matista, vai Vai Ai, meu Deus, pra onde, pra onde, vai, desce pra cá, desce Ah, me pegou, véi Como eu falei com vocês Vai ser difícil escapar dela Ela mora dentro desse buraco aqui, ó E ela começou a ouvir passos, ela já vem Vambora, então? Vamos lá, quietinho Daqui a pouco nós começamos a correr E corre! Que daqui pra frente é tudo ou nada Tem gente morrendo pra lá, galera, olha aí Meu Deus, meu Deus, meu Deus Vai, João Batista, vai Ah, quase que eu morri ali, véi Eu vou ter que ser rápido aqui, mano Vai Isso, garoto Eu sou o único sobrevivente aqui agora Não deixa ela te pegar Não deixa ela te pegar Se eu parar aqui, tá tudo acabado, galera Tá tudo acabado A cobra é gigante Isso, João Batista, vai Meu Deus, será que dá pra subir aqui por cima? Ai, não dá não, não dá não, não dá não Ah, checkpoint! Checkpoint! Ah, olha lá Ela ficou presa lá atrás Não vai passar e conseguir comer essa bela maravilha aqui Ai, a fase da cobra já foi, gente E agora vamos ver Olha Tá parecendo um paraíso Mas tem lugares escondidos aqui, tenebroso Agora nós já estamos no Egito já, né? Aqui eu desço o Rio Nilo Simbora, minha turma Egito não, cara Essa torre, pirâmide, não é do Egito, não Acho que é de outro lugar Com certeza deve ter algum tipo de perigo aqui, ó Porque tem pessoas mortas aqui, ó E há muito tempo Porque tá só a caveirinha Simbora, turma Vou pegar aqui um checkpoint Que aí eu já garanto A minha volta aqui Se caso eu perder Tem um cara verde aqui, mano Será que ele é um zumbi? O que que ele é? Olha aqui o botão ali Não sei pra que que é, não Ele é um Parece que troll Ele é um troll Não sei o que eu vou Não vou perguntar, não Vou descer direto Vou apertar aqui e Simbora Vamos descer, galera Olha, ele pulou lá embaixo Tá doido O bicho é louco Aquele buraco que eu tô vendo ali Tá parecendo o buraco onde a cobra tava, hein Tomara que não seja armadilha novamente Vamos lá, turminha Parecendo que o buraco onde a cobra saiu, ó Tomara que eu não tope ela aqui dentro novamente Uh, um Ai Que isso, cara? Meu Deus do céu Vou ter que passar por esse chão de lava aqui, ó E pedras gigantes rolando ainda Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai Pra sair do caminho dela Você tem que pular rápido aqui, ó Ela inventa a pedra Meu Deus Ah, é a serpente, cara Mano do céu Isso pra cá Tem que ser rápido Ó Ó, que sai uma pedra Já vem a outra Vai pra cá, pra cá Uh Eu tô indo bem, cara Tá parecendo que eu vou Vencer essa jogada Agora pode entrar na boca da cobra aí, ó Isso Eu acho que nós vamos vencer esse desafio direitinho, mano Abre aí Abre aí Isso Vamos lá Só pular agora Uh Aí, aí, aí Aí Morri já, cara Esse lugar tá cercado de serpentes Ainda bem que eu peguei um checkpoint aqui, ó A hora que eu sair daqui começa A jogada final Ah, não É pra cá É pra cá Ó, que eu subi a escada É tudo ou nada, galera Ah, é pra cá É pra cá Meu Deus do céu Ficou errado Isso, isso Jumatiza, vai Vai Ai, passei por aquilo Aquele negócio que corta ali, cara Isso É muito rápido aqui, ó Eu tô sendo seguido pela serpente Acha coração pra aguentar isso Pra cá Muito bem Uh Nossa Checkpoint Peguei Nossa Olha onde que ela tava Eu quero saber Cadê as outras pessoas Que estavam junto comigo, gente Será que morreu todo mundo? Tá de brincadeira Ó Agora aqui até que tá mais suave Que não tem uma cobra gigante Querem me pegar Eu consigo ir na boa Ô, o que é isso? Passou um arco-íris aqui perto de mim Ó Ó, tem um cara que tem um tapete voador ali Eu quero um também Isso pode me trazer grandes benefícios Isso, menino Isso sim é um obstáculo gigante Olha Ó Ah, tinha que pular aqui por cima aqui, ó Facilita não, véi Ai meu Deus Esse aqui no negócio vem esmagando Ai, ai, ai Não vai dar tempo não Ai Já morri de uma vez Mas já fraguei uma coisa Na hora que eu começar lá Aquela parede vai querer me esmagar Então eu vou ter que ser muito rápido aqui, gente O ruim é na hora que a parede começa a vir A gente começa a apavorar Já me vem Eu vou tentar ir pra me ver até onde que eu vou Ai Ah, pulei na lava Antes da parede me pegar, véi Ih, eu tô vendo que não vai dar pra sair daqui Sacrifício Ai, menino Presta esse tapete aí, menino Eu quero saber não que você arrumou essa parada aí, véi Vou querer um tapete desse pra mim também Vamos lá, galera É pra ganhar agora, hein Isso É muito rápido, gente Ó Eu tô tentando aqui O meu máximo aqui Ai, meu Deus Ai A parede vai fechar Só mais um pouquinho Ó Ui Ah Hahaha Uou Eu passei Deixa eu pegar o checkpoint logo aqui Pra garantir, véi Ai Eu fiquei até meio gago ali na hora Consegui passar essa parada de jeito nenhum Uh Esse é o grande troféu Eu peguei o troféu O que que é? Ai, meu serpente ou serpente? Meu Deus Que eu tô fazendo minha vida, Jesus Ai, ele pegou, véi O meu troféu peguei Agora vai começar outra batalha incrível Aonde essa cobra do mal Quer me pegar de qualquer forma Olha lá Aqui o camarada ali tá trapaceando, véi O do tapete Vamos lá Batista, vamos lá Isso aqui lá é trapacear Tenta passar por cima Só que isso aqui é um túnel, cara É um labirinto, né? Uh Vai Você pode ter certeza que a cobra tá na sua cola Ai, meu Deus Ela ficou pra trás? Ah, ficou pra trás Subi Agora eu tenho que tomar cuidado Pra ver se ela não aparece de novo aqui, né? Porque tem pessoas mortas Só ficou um pedacinho da caveira Beleza Gente, eu tô indo bem demais, cara Eu não sabia que eu ia acordar preparado para um jogo desse Ó, aí, ó Tenho certeza que vai sair outra cobra daí Agora é água Vamos lá Batista Andando assim das águas? Ah, é Agora é a cobra d'água Cobra d'água Vai, vai Ai, não para de correr, não Não olha nem pra trás, não Saí de dentro da pirâmide Tá ótimo É a última jogada, gente É a última jogada E agora? É aqui, ó Ai, meu Deus Será que a cobra tá atrás de mim ainda? Eu não quero nem olhar pra trás Esses bichos é rápido Checkpoint Pega aí Pega aí Passei todas, mano Valeu Ó, com muita dificuldade Ah, foi aqui que o cara pegou o tapetinho, véi Eu quero um tapete também Então, como é que não tem o que pagar? Depois de tudo isso que eu fiz Agora sim, ó Errou Vem cá, cobra Só se você tiver asas agora pra me pegar Eu consegui o tapete da vitória Eu consegui o tapete, galera Porque eu também sou um vencedor Eu vou lá no Monte Everest, ó E agora? Nós já vamos ficando por aqui Tomar que não tem a cobra das neves aqui, galera Uhul Então é isso aí, minha gente Deixe seu like e se inscreva no canal Valeu!